Hoje aqueles que me julgam errado, na lei divina serão os errados julgados de amanhã. No gueto não é sempre assim, como vocês falam, tem pessoas de mim como gente ruim, mas eu que se eu nasci já era assim, era assim. Aquela agonia, tristeza, alegria, todo mundo assistindo o jogo do Vitória e do Bahia. Criança ao redor do pinicão, de corpo nu e pão na mão, sei que meu gueto não é perfeito, mas não venha por defeito não, se nunca pisou naquele chão. Não julgue lá o gueto irmão, se nunca pisou naquele chão, meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro. Não julgue lá o gueto irmão, se nunca pisou naquele chão, meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro, pra ganhar o pão. Não julgue lá o gueto irmão, se nunca pisou naquele chão, meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro, pra ganhar o pão, pra ganhar o pão. Esse é o nosso povo que tanto sofre, sou Jesus Cristo, sabe explicar, a dor e o sofrimento de cada um, que é gueto, de verdade, presta atenção na história desse menino. Tá vendo aquele menino com fé na cintura, ficando reviatura desse burro abaixo. Ele é filho da senhora, quem tem hoje peridora, o governo dá uma esmola pra comprar o pão. Ela tem medo que o seu filhinho ainda bem que brilhou, pensa aí se você tá vendo o irmão ladrão. Mas não sou eu, é você que vai mudar, pois o sistema é assim, é assim que vai ficar. Não julgue lá o gueto irmão, se nunca pisou naquele chão, o meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro, pra ganhar o pão. Se nunca pisou naquele chão, se nunca pisou naquele chão, o meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro. Não julgue lá o gueto irmão, se nunca pisou naquele chão, o meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro. Se nunca pisou naquele chão, o meu povo é guerreiro, eu trabalho o dia inteiro, de janeiro a janeiro. E aí Tá vendo aquele menino com o velho na cintura, e quando houve a viatura desse upstream? Não julgue lá o gueto irmão. A CIDADE NO BRASIL